Olá galera, beleza? Eu sou o Pew e nesse vídeo galera nós vamos continuar a explorar essa vila aqui E depois vamos subir lá para aquele monumento para ver o que vai ter lá Como vocês podem ver, eu iluminei um pouco a vila aqui, estava bem escuro Eu também dei uma explorada nela, eu fui iluminando assim, correndo e iluminando, colocando tocha Eu achei uma casa que tinha TNT cara, tipo eu entrei na casa tinha aquelas linhas lá de fazer armadilha Aí eu ouvi a TNT ligando e o cara saiu correndo Só isso que eu achei interessante mesmo nessa vila Eu achei alguns itens também, a gente tem que explorar esse buraco aqui depois Deixa eu pôr uma tocha A gente já tá na... Por que tem uma obsidia ali? A gente tá na camada 109? Já tá de noite, eu vou dormir Eu tomei minha decisão sobre ligar ou não o Game Rure, o Game Rure, o Game Rure, o Game Rure, o Game Rure e o Game Rure Ali com a TNT, o Creeper Ah, tô sem flecha Eu gastei todas as minhas flechas atirando em um esqueleto voador, cara Tinha tipo um esqueleto voando e um mochego invisível Perto daqui, aqui mais ou menos Aí eu fiquei atirando nele Eu não acertei nada Mas eu fiquei atirando Tô com uma gripe hoje também, cara Eu quero achar essa casa que tinha TNT aqui pra mostrar pra vocês Ah, como falando do Keep Inventory, eu tomei minha decisão Quando eu quase morri Acho que foi essa aqui, ó Ou não Mais provavelmente é essa Acho que é essa, hein Eu tomei minha decisão, cara Quando eu quase morri ali, eu ia sair Que susto É vida extra que eu... Eu tava com vida extra, eu achei um... Um coisa aqui da vida extra ali pra lá Quando eu fui pegar comida, que minha comida tava acabando É E eu tomei... Nossa, quinta vez que eu tô falando Já que eu retorei minha decisão E eu tomei minha decisão porque eu vou ligar Ah, droga Porque eu não posso usar Abri o meu lã Pronto, já liguei Ó, um monte de ali É Eu... Eu já explorei essas casas aqui Não tem nada nelas, cara Eu quero mostrar uma coisa que eu fiz Enquanto eu não... Depois que eu iluminei as coisas todas Eu construí... Eu construí uma casa pra mim Como vocês podem ver aqui, ó É... Eu que fiz ela Tava sem uma moradia, né Não tinha nenhum lugar pra morar Nenhum lugar pra dormir Tava dormindo no chão E resolvi fazer uma casa Eu fiz bem no estilo, assim Da... Da vila Que é tudo destruído, é... Essas madeiras aqui Essas... Essas escadas aqui Bem bonitas essas escadas, né Ó Demoreceu cinco minutos pra fazer Rapidinho Tipo aqui também, ó Não tem Porque... Pra ficar que nem destruído Quando tivesse alguma coisa Tivesse sido dominada Bem legal, né Coloquei umas teias ali Se vocês ouviram algum mob Não é que não, é... Não é que não, hein Como que vai ter mob aqui? Não é que não Ó, tem uns pássaros aqui Lá na rua Gritando Gritando Subiando Eu coloquei umas flores também Pra dar um... Embelezar a casa Daí tem uma porta só Eu quero subir lá Pra ver o que vai ter lá, cara É brincadeira, né Claro que não fui eu Que fiz isso aqui Eu tenho que fazer umas tochas Pra poder explorar esse lugar Olha só É bem grande ele Não sei o que vai ter aqui Provavelmente não vai... Ai, ai, ai Sai daqui Sai Fecha Ainda bem que ela não passa, né Eu não sei o que... Ó, meu capacete tá acabando Eu vou pôr qual Deixa só isso aqui acabar Eu já faço Eu já coloco Bom, agora eu não sei o que eu vou fazer Eu só vou fazer umas tochas aqui Pra gente poder entrar ali Deixa eu jogar essa pombra fora Pra gente poder explorar esse lugar Daí a gente já vai subir lá Já que não vai ter nada aqui A gente vai subir lá, vai Ó Já veio Pronto, vamos agora nesse lugar aqui Explorar ele Essa casa Vamos começar matando uma aranha aqui Eu coloquei umas tochas aqui Porque eu tava com 16 a mais E não tinha nenhum espaço mais Pra... Pra por item Eu tive que gastar elas Mas eu não vi nada demais Eu fui colocando as tochas aqui no chão Tá, vamos quebrar essa teia E vamos quebrar esses... Vou sair daqui Ah, não deu tempo Nossa, tá zoeirada Tá zoeirada Tá zoeirada comigo Ah, eu tenho que mudar aqui a espada Quer dizer, a picareta Vai sair daqui Aqui, ó Nossa, é venenosa Veneno Veneno É veneno Não pode ser veneno não Não pode tomar coisa que tem Caveira na... Na foto As garrafas Esquece Tá Aqui não vai ter nada, acho Que nem as outras Meu Deus do céu, cara Essas aranhas aqui, ruim É... Deixa eu só ver o que que eu vou fazer aqui Tem umas portas ali embaixo Deixa eu só iluminar É, tem umas portas aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Quero ver o que que vai ter aqui Caramba, cara Por que que o cara faz uma construção dessa E não coloca nada? Esse cara é doente É doente, hein Olha só, não tem nada E eu... E eu caí aqui de novo Eu odeio essas teias Teias, ruim Rui O que que tem aqui? Aqui tem algo? Não, só um buraco Ah, cara Não vai ter nada aqui Que zoeira Tá nascendo essas aranhas Deve ter algo aqui Alguma coisa tem aqui É, tem um spawn Só isso Teve... Teve spawn nessa casa aqui Mas Só spawn Spawn de aranha e aranha vedelosa Vem aqui Vem aqui Isso Consegui matar ela Acabou 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 Só isso Acabou Acabou mesmo Não vai ter nada Eu vou pegar Pegar madeira Destruir a casa aqui mesmo Tenho que achar um lugar Pra pôr elas Deixa eu ver aqui 45 É... Opa 53 Eu vou pegar umas madeiras E vou começar a subir Lá pra esse monumento Vamos ver o que que vai ter lá Um corte Que rápido Tamo chegando já lá Galera E eu não fiz bloco suficiente Cara Ai meu Deus Que que eu faço agora Eu vou ter que subir De água aqui E vou Não Eu vou ter que descer lá Ó que bonita a casa Vou ter que descer lá E pegar Mais blocos Cara Será que eu consigo acertar ali? Aquela coisa de água? Eu não quero ficar descendo aqui não Ó eu vou fazer isso aqui ó Agora eu vou Que droga cara Vai colocar um monte de água lá Vai vai então Eu vou pular cara Eu vou pular Eu me desejo de sorte 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 Ah consegui Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sei mano Eu sei Eu sou mito Deixa eu tentar bloquear a água aqui Ela nem vai dar Droga Ah beleza Pelo menos foi pro buraco Vou tampar ela aqui ó Pra que não dê nada de errado E não dê o bloco Mais bloco por favor Que Que tem bastante Bloco pelo menos Pra eu poder pegar Cara Beleza Eu vou Não 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 Coloquei errado Droga cara Agora eu tenho que arrumar aqui mais Ah não Ah não Você tá de doendo comigo Você tá de doendo comigo Tudo isso Pano Olha só o que um erro faz Fazer errar outras três vezes Quantos blocos cara Era pra ter usado só três no máximo Aqui 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 Faltou um Faltou um Acabou Parou Não vai Não vai parar mesmo Esse cê tá de zoeira comigo Fecha 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 Mano Não vai fechar Olha lá Véi Quanto buraco Cara Ei parou Vou dormir Que é Cadê Aqui Eu vou pegar mais Mais madeira Tá chegando perto Já Não vai precisar de tanto Vou pegar 64 de novo Daí já vai dar certo Consegui chegar aqui Já peguei minha água Agora nós vamos continuar a subir Já estamos chegando aqui Nesse monumento Grande Cânion Acho que é esse o nome Se eu não estiver pronunciando errado De maneira Incorreta Essa casa é bem bonita Olhando debaixo Pela que lá dentro Não tem nada Olha eu vi alguma coisa Eu achei que eu vi alguma coisa Acho que não Não por eu não ter Não poder usar Distância Renderizar a distância grande Ficar esses cigs aí Ah não Cê tá de zoeira que não vai dar né Não cara Não vou descer lá não Uh Dá bem Dá bem Já tava Já estava nervoso Ok Aqui Aqui Eu tenho 7 Cara o que vai ter aqui Tô com medo Mano Cadê Isso aqui é lã Pera aí Deixa eu Onde que tá minha madeira Vamos pra lá Ele é mais rápido Eu tô com medo de cair aqui Tomara que não seja só lã Isso aqui Eu não vim aqui pra ficar vendo lã Não Tá Aqui tem lã Tá Tem lã Só isso Eu achei que tipo Era uma outra vila gigante Mas é lã O que que tem a ver Lã e cânion Grande cânion Pera aí A gente só tá em um lugar A gente não viu tudo ainda Ué cara Pera aí Tá difícil pra ver aqui Mas já tá no máximo Claro É a lã que não deixa ver Muito escuro O que que quebra mais rápido lã Droga Tem que pegar com a mão mesmo Cara é difícil ver aqui mano O sol tá trabalhando Eu não tô vendo onde que é Isso aqui é o que Isso aqui é bloco preto Isso aqui é lã É ali que tá difícil ver Aí vai ser no parkour mesmo Vai ser no parkour Tem que subir no parkour Aqui Cara Fazendo um parkour cego Cara Eu não consigo ver nada Ai é Eu não tô vendo direito Pera Isso Pera É aqui Não Aqui é fechado Não quero cair não Não quero cair não Sai daqui Ok Mais um bloco Já tô chegando O que que é aquilo Opa Aquilo é mais lã Mais lã Cara É lã Vai ser lã Vai ser lã isso aqui mesmo Isso aqui é lã É lã cinza cara Eu não tô errado não É lã cinza Ué cara Deixa eu ficar com a fio aqui Pra Pra colocar como foto Mas o que que é isso mano Que que o cara perdeu o tempo Fazer isso aqui O que que tem de especial De sol Uou Cara não é possível não ter nada aqui Você tá desusando comigo Ah meu boneco acabou Proteção contra fogo Respiração Eu vou pôr isso aqui Eu vou pôr isso aqui ó Saudade dos meus corações a mais Eu tinha três corações a mais Por causa do chapéu Do elmo Ou capuz Era de couro Então era capuz Muita zoeira Muita zoeira Eu estou nervoso Eu estou nervoso Sério cara Só isso Eu estou Eu estou ficando nervoso Eu estou nervoso Sério que eu Gastei dois packs De madeira Pra vir aqui Pra fazer Pra ver isso aqui Eu estou nervoso Sério Eu estou nervoso Cara Ah na moral Eu já venho Eu vou ver se tem nada aqui Porque não é possível Só ter lã Tem que ter tipo Umas construções Bem bem loucas Assim Que você olha E olha lá Ah na moral Olha isso É só lã Eu já vim aqui No topo Cara É só lã Sério cara Só vai ter lã Aqui mesmo Não É só lã mesmo Não Sério É só lã Olha Não tem nada É lã E lã Não tem oco Tipo Não tem nada Embaixo da lã Olha só Eu vou quebrar aqui E olha Não tem nada É só lã Aí olha Não tem nada Não tem nada Olha o lugar que eu vim Eu vim de lá Eu vim aqui Aqui está escuro Por causa dessa coisa Aqui em cima Aqui está de noite Melhor eu dormir Vai vir bicho Cara Eu estava lembrando Do nosso cavalo Cara Eu não lembro Onde que eu deixei ele Onde que a gente deixou ele amarrado Para poder Explorar as coisas Sério Eu não faço a mínima ideia De onde que eu deixei Não vem na minha cabeça Onde que eu deixei Está de noite ali Olha a lua ali Você está de joão Comigo Olha a lua Eu estou Estou aqui Esse minuto aqui Meu Deus Nosso cavalo sumiu Simplesmente sumiu mesmo Não lembro onde que ele estava Estou muito feliz Por eu ter subido aqui Cara Sério Ter grande cânion É o monumento Mano É Show Esse Esse Coisa aqui Sério Recomendo a todos vocês Virem Se vocês jogarem Nesse mapa aqui Olha só as coordenadas Está aí Só pausar o vídeo Voltar e pausar Muito bom Esse monumento Recomendo Cara Pode gastar E madeira Para subir Que senão Você vai arrepender Vai ter vários Baú Nossa Parabéns Fala muito bem Vai ter vários Baús E coisas só explorar Aqui Vai ser Vídeo bem Emocionante Vocês vão Gostar Eu só vou ali Cara Se não tiver nada Eu vou pular E vou embora Vou matar ali Nossa Esse gê já está Perto da Da vila Então aqui Dei bloco Não quero voltar lá não Vai Isso Sete Agora está de noite Se eu não dormir Vai ser sacanagem Cara Vou ter que fazer Muitos cortes Nesse vídeo Aqui Só tem eu Andando Para outra ilha Com bloco Não tem nada De mais Só andar Mesmo Agora eu estou nervoso Eu estou nervoso Se eu tivesse TNT Eu explodia tudo Isso aqui Olha o que o cara faz Faz a gente subir Achando que vai ser Algo demais Um reino Tipo uma cidade Do céu E o que que tem aqui Cara Ele quis fazer nuvem Com isso É nuvem Mano Não Falasse que era nuvem A grande nuvem Não tem grande cânion O que que significa Cânion O grande Cânion grande Acho que é Cânion grande Isso Eu estou nervoso Não Sério Sério mesmo Vou ter que cair Galera Eu vou me despedir Aqui com a água caindo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Duvido muito Que vocês tenham gostado Desse monumento Aqui Eu também Odei ele Achei que ia ter algo legal Nesse bion Eu achei que ia ter algo Demais É Só vai Não 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 Onde que eu nasci Não Você está de zoeira Vai tomar Eu coloquei Para nascer Lá na Porra Azul Eu queria sair De lá Eu não queria Ficar lá Valeu E é Monde Eu não queria Ficar lá Mesmo Onde que a gente Está Pelo menos Eu vou Para algum lugar Aqui Distância Desse Lugar Aqui Que raiva Mano Quer saber Você suma Nossa Que demais O cara Coloca um baú Que coloca Baiacu Baiacu E um Sei lá O que tinha lá Agora esqueci Um tijolo O que é Esse espírito Aqui É Não sei Não sei Tá É só isso A gente vai Achar um outro Lugar Para Explorar Mas só No próximo Episódio Peraí Aquela ali Não é Aquela Vila Não Não Como eu falei A gente vai Em outro Episódio A gente vai Achar outro Lugar Para explorar E É só Vou ficar Aqui andando Para achar Alguma coisa Estou Decepcionado Decepcionado Mesmo Na moral Estou com raiva Desse monte Criador do mapa Monde Na moral Na moral É só isso Só isso O vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Peço que vocês cliquem em gostei Para mostrar que gostou E se não for inscrito Se inscreva aí Que é O próximo episódio Vem logo Eu acho Eu estou com gripe Tchau